A solução para todos os seus problemas Olá, você conhece a Manual? Já ouviu falar desse negocinho aqui? Já ouviu falar desses produtos aqui na caixa? Já ouviu falar desses bagulhos? Não ouviu falar desses trenzinhos? Manual, para quem não está sabendo aí, tá? Essa caixinha aqui, a Manual É uma empresa que faz produtos para queda capilar Um produto tão grande para queda capilar E para calvície, ó Calvície dá um brosso nível vedito Se você é ou está ficando calvo, mano Isso aqui é a resolução dos seus problemas, mano E aqui na tela estão pessoas reais que fizeram o teste Aqui tem pessoas muito calvo e muito sem cabelo Aqui tem pessoas no estado inicial da calvície E como você pode ver, nunca é tarde demais Sem contar que a entrega é discreta E como vocês podem ver A caixinha é toda bonitinha, ó Toda arrumadinha E os resultados, eles costumam aparecer no quarto mês Conforme a prescrição do médico que vai escrever para você Como usar os produtos aqui, ó Inclusive, isso aqui funciona para caso alcançado E caso inicial, tipo, igual eu Estou começando a veditar agora Ficando igual o vedito Mas vou começar a usar para evitar isso aí, tá ligado? Mano, e você consegue fazer tudo online, né? Você pega seu PC, seu celular aí Acesse o site Responde o questionário que está lá Sobre a sua queda de cabelo Daí um especialista, um médico na área Ele vai resolver o seu caso em específico Se você está muito calvo, ele vai dar conta Se você está ficando pouco calvo, ele vai dar conta E, mano, quando você for comprar aí o produto Lembra que o frete é grátis, hein, mano? Então você não vai gastar aquele dinheirácio de frete Porque você mora no Acre Ou na Angola, talvez Sei lá Se você é quase careca Ele vai te passar o milagre Agora, se você tem muito cabelo na cabeça Você não vai precisar usar tanto, tá ligado? Eu mesmo vou ter que usar quase todos os produtos aqui da caixa Mais de seis, sete, oito Eles vão te mandar um kit De acordo com a sua queda de cabelo Aí o especialista vai cuidar do seu caso E vai passar o melhor tratamento para você Olha, se você criou algum interesse aí na manual Se você falou Caralho, estou calvo, mano Vou precisar participar desse bagulho Vou fazer um teste com os médicos lá Eu vou deixar um link aí na descrição E no comentário fixado E se você usar meu cupom DOASIN40 Aparecendo em uma tela aqui, ó DOASIN40 Aí você vai ganhar 40% de desconto na sua primeira compra E, mano, só lembrando Esse código aí de DOASIN40 Funciona por tempo limitado, mano Então corre lá e compra Porque 40% de desconto é quase a metade, hein, mano? E, ó, lembrando de novo Frete é grátis, mano 40% e não tem frete É quase de graça o bagulho, hein? Mano, entra lá no site de compra, mano Beijo, bom vídeo Mua! Não assistiu o Pisquenique Ele falou que ia fazer isso aqui uma época E eu não vi Não vi o Pisquenique Vai ter piquenique Nossa, que lugar bonito Tá vendo aquele pedaço no céu ali, ó Na esquerda? Tá... Peraí, peraí Daqui a pouco Piquenique não Falei até errado Pisquenique Uma coisa que eu queria comentar já de antemão Eu criei essa toalha aqui de piquenique Pisquenique, né? Desculpa O cabra tentou várias vezes E numa chácara não deu, né? Os caras cancelaram Eu acho que ele falou isso em live Ele arrumou o jeito dele de fazer, ó lá Um cheiro de... Um cheiro ruim, mano Foi pro meio do mato É que podre essa toalha Olá, sejam bem-vindos ao Pisquenique Eu tenho aqui na minha cesta Vários... Você também chama ele de pisca? Eu chamo esse cara aqui de vários treinos Até trechos para nos alimentarmos hoje A gente tem aqui, ó Pra gente começar Misturar periquito Assim, eu não sei por que eu comprei essa porra Eu só achei engraçado a palavra periquito Então vamos lá Vamos comer comida de passarinho Comidinha de pardal Ele não viciou em comida de pardal e peixe, não? Isso aqui, pra quem não conhece É um cheirinho de periquito Não, mas fazendo sério É... Comida de passarinho tem cheiro de passarinho Ou será que... Caralho, mano Ô, na moral Tem uma comida de passarinho Que é aquela com mamão e laranja Que vontade de comer aquilo Quando eu acordo, viu? Passarinho tem cheiro de comida Tá, vamos lá Hum... O foda é o gosto de terra, tá ligado? Eu acho que eles não limpam direito Quando é comida de passarinho Mas não é tão ruim, não, mano Não gostei, não Do gosto de periquito Eu comeria com leite Uma comida de dinheiro de passarinho Vou botar periquito na boca Tava bom no começo Mas o bagulho é mastigável infinitamente Tá comendo casca de girassol Passarinho deve engolir de uma vez, né? Tá só o burro Deixa eu pegar uma Casca de girassol? Girassol tem casca? Ó, isso aqui que é uma casca de girassol Não seria uma semente de girassol? Ah, é isso que tem gosto de terra? Caralho, mano Tem uns caras entendidos do assunto no chat Tem muito cara que come ração de passarinho No chat do cara, né? Você não entende? Não tem, é bonitinho a língua do bicho Uma salva de palmas aí, rapaziada Pro cara que desvendou o mistério do gosto de terra Temos boiólogos nesse chat Tá, isso aqui deve ser bom Isso aqui deve ser a melhor coisa que tem na cesta Feijão mexicano Ó, ó, ficou bonito a imagem Tem o cabra aqui, ó Mascando um fumo Com o chapéu mais do que mole na cabeça Vamos lá então Vamos comer feijão de leite Feijão enlatado Deve ser bom, mano Eu acho que vai ser bom Eu peguei o que eu achei de diferente no mercado, tá ligado? Vou tirar a calcinha dela pra lá Eu vou levantar a calcinha Não, cara Vai tomar ban Feijão enlatado, véi Olha aí, ó Porra, não tá Eu vou ter que pegar com a língua Olha aí, cara pornográfico em live E derrubando coisa Olha lá, piquenique é isso mesmo, né, mano? Ô, nojeira, pode ir me tirando? Pior que eu achei bom isso aqui, hein Opa O feijão já tá me ativando Eu não trouxe talher pro piquenique E agora eu tô no meio do mato, tá ligado? Como é que eu vou fazer? Vamos lá Comer o feijão de leite Tesoura Nossa, mas esse feijão é bom, hein, véi Isso que tá gelado ainda Sinceramente Eu vou me degustar nesse feijão gelado aqui Porque só vem bosta pela frente Live do comedor de bosta Tá aprovado, viu, rapaziada? Tá aprovado pelo pisca Só é meio ardido, né? Esse cabra aqui da imagem é assediador, hein? Eu não sou de julgar as pessoas pela aparência Mas esse cabra aqui tem... Tá parecendo um assediador mesmo, mano? Cara de assediador Ele pelo menos assovia quando a mulher passa Tá, vamos lá para o próximo alimento Que teremos aqui na nossa cestinha Hum... Agora eu vou comer isso aqui, ó Queijo verde Já viram o queijo verde? Eu nunca tinha visto Queijo... Vé... Vé... Wasabi Olha esse... Queijo verde, mano Caralho 165 reais o quilo Nossa... O quê? Credo, mano Tem 5 fatias de queijo Custou 20 reais E o bagulho tem uma textura feia, hein? Nossa, isso aqui devia estar há muito tempo Caralho Tô até suado Olha aqui, mano Tipo, essa parte de cima Perdeu a cor, tá ligado? Aí você abre... Será que foi o Eliel que fez isso aqui? Cara louco De cima, perdeu a cor, tá ligado? Aí você abre... Deve ser bom, não? Mas, ó Pra quem tá achando que não tem... Que eu não fui atrás de umas iguarias, tá ligado? De um bagulho de boa qualidade Um bagulho refintado Trufas Crema de tarufo Já comeram... Caralho, mano Trufa? O que é trufa? Rapaziada, um potinho desse aqui, ó 150 reais Um potinho desse Eu tive que subir o morro E numa boca de fumo E perguntar Tem creme de tarufo? Deixa eu ver o gosto disso Não é possível 150 conto é ruim Não sei explicar Mas é um gosto de guardado Trufa com algomelo? Ah, pode crer Caralho, pisca Eita pisca Tu mudou? Ficou bonito do nada? Calma, Silva Tu mudou? Calma, Silva É um crema de taruga Olha aí Nossa Parece uma ração de peixe, mano Mas isso aí vai ficar gostoso Aí, ó Isso aqui, mano Isso aqui deve ter restaurante Que cobra, mano 50 tão nesse prato aqui, ó Queijo de wasabi Com chili beans Com creme de tarufa Engorxou Hum, ó Agora fez sentido Qual é o nome do prato? Pois é, eu tinha que dar um nome Pra esse prato aqui Gonorré de tarufa Comida de qualidade agora, ó Comida real super premium Carne e vegetais Olha lá Isso vai ser bom, hein Parece, ó Comida boa Comida da boa Alimento completo para cães De todas as raças e tamanhos Cachorro vegano? É, então É pra transitar o seu cachorro Pra raça vegana, ó Porque é carne com vegetais Pô, que cachorro Cara, bota, hein Então Olhar pra isso aqui É mais desanimador ainda Mano, eu achei que fosse Pelo menos ter formato de carne Olha isso Ó, o bagulho chega Brilha Tem uma capa por cima, ó É, eu posso usar a tesoura Como se fosse um hachi, né Ó, como se fosse um hachizinho, ó Pra cair um japonês Chega aqui Lau Toma Mano, não é ruim, não Não tem realmente gosto de carne e legumes Mano, na moral mesmo Eu não mentiria pra vocês à toa, tá ligado? Pode comprar, rapaziada Em qualquer pet shop aí E comer Mano, eu acho que eu só piorei A situação do ambiente Porque agora tem um gato junto, né Então Menos e menos ainda Olha aqui, rapaziada O Babes O gato gay e homofóbico Pra quem nunca viu Um gato gay e homofóbico de perto Patinho em fachada Buxo calvo Vou pegar uma comida de gato agora Pra eu dividir com o meu Babes Miaunes Mini sushi Rolinhos macios de filé de frango Pô, na moral Eu comerei isso aqui Ó, feito com ingredientes nobres Ó, pelo visto apetece Ah Pelo linguadão Caralho, deve ser bom esse bagulho, hein, mano Ó, pera aí Ó o cara, mó egoísta Tá querendo comer tudo sozinho, tá ligado? Nossa, é muito bom, mano Caralho O bagulho é bom pra caralho Assim, comparado com as outras coisas Que eu tava comendo, né Bom pra caralho, assim Tipo assim, deixa eu Deixa eu mudar a minha nota aqui É Bom pra caralho Comparado com outras comidas de animal, né Se for comparar com comida humana Aí não é bom pra caralho Pô, isso aqui é tipo O caviar dos gatos, mano Caralho, o bagulho deve ser gostoso mesmo Mano, comida de gatos é tudo cheirosa demais, mano Aqui subiu o morro pra comprar também Coisas que eu comprei na biqueira hoje Crema de tarufa Só achei na biqueira Crema de tarufa pra comprar Catnip prensado Catnip prensado, ó Os caras fazem até em formato de coração, mano Muito fofo Rapaziada lá do complexo do babão Pô, ele tá sentindo o cheiro de alguma coisa Tá aqui a paranga de 10 babidi Ó, o babidi, ele ignora o catnip Não curte Deliciosos bifinhos Snack sabor carne Isso aqui tem cara que ser bom Sai da grama, babi Você tá cheio de formiga aí Sai daí Sai daí, loucão Nossa Porque eu tô me submetendo a isso Era só tacar uns videozinhos ali no YouTube Assistir Fazer gracinha A live ia ser 10 vezes melhor 10 vezes melhor, tá ligado Ia render mais conteúdo Ia agradar muito mais gente Mas eu tô aqui, ó Comendo comida de cachorro à toa Ó, tá aqui, ó Deliciosos snacks de sabor carne Pra todas as raças de cachorro Nossa 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 Escargote? Nossa, mano Escargote que os caras falam? Ó, dá pra até ver o formato do casco dele, ó Caralho Mano, isso aqui parece um ralo, tá ligado? Um ralo entupido, cheio de coisa Parece que abriram a tampa do bueiro Parece bosta, mano É o comedor de bosta Live do comedor de bosta Ai, ai, ai E a consistência do escargote? Ele tá chorando Assim Algum dia eu tinha que comer esse bagulho, né? É bom? Ah, não é bom, mano Tipo assim É porque eu acho que eu tô pensando que é caramujo, tá ligado? Eu tenho que pensar que é outra coisa Não sei, talvez tenha que temperar, tá ligado? Talvez do jeito que tá aqui, direto Nossa, esse arlote no pelo deve ser pai, é Não, 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 não Não dá pra beber essa agulha Bebe água nesse escargote, caraiu Nossa, tá louco Eu também represento o feminismo É, teve um monte de mulher É muito importante na minha família Eu também represento o feminismo Porque um monte de mulher é importante na minha família Toma no cu, amigo